E aí galera, tudo bom com vocês? É rapaziada, Tubarão na área aqui Pra jogar esse jogo assustador aí Vocês botarem nos comentários aí Daquela mini live que a gente faz da estreia, tá rapaziada? Eu vou tá jogando aqui galera, vou tá jogando aqui Deixa eu tirar aqui, beleza? Deixa eu tirar aqui pra poder ficar como? Boladão Ó, brota o like aí, se inscreve no canal, marca aquele sininho Que o bagulho aqui é assustador, hein malandro? Greene galera, vambora Vambora aqui ó Tá, G. Keller aqui Opa Mas vamos o que galera? Vamos pra onde? Ó, tem uns candangos aqui Vou seguir esse camarada aqui Ele tá pegando as frutinhas Tá pegando as frutinhas? Não, tá pegando os doces Vou subir galera, vou subir Não vou marcar aqui não Ó, o outro tem três Tem uns três aqui, hein galera Tem uns três aqui, beleza Sai daqui rapaziada Consegue passar aqui? Ó Pegar aí Que susto Arrenta, sai, 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 sai Caraca, malandro Puts, grilo, deu ruim Pra onde que a gente vai? Sobe aqui, tuba Caraca Porra, meu coração Explodiu agora Tá vindo atrás Tá vindo atrás Pra onde que a gente vai sair? Vamos nessa porta aqui galera Vamos nessa porta grande aqui ó Desce aqui Caraca Será que ela vem pra cá? Caraca Caraca, moleque Porra, meu coração Passa Ah, ela vem pra cá galera Meta o pé Caraca, dá mó nervosão Daí, na moral Dá mó nervosão Meta o pé É porque pelo menos por aqui Ela não passou, né rapaziada Porque tá cheio de doce, né Ah, mas se ela vier aqui Eu tô lascado Ela sobe a escada? Que não sobe a escada não, hein Ih, cai Caraca Uh, 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 uh Mete o pé, tuba Mete o pé Pega os doces Caraca, mano Daí Muito assustador, cara Na moral E ela pegou o outro, né Cara, não dá pra saber Quem é que tá vivo Quem é que tá morto Aqui, ela Ah, já era Já era Ah, entrou em lugar errado Ah, já era Ah, moleque Porra, o bagulho errei Calma, o coração Dá uma acelerada mesmo Pô, morremos, cara Morremos Vamos ver Ó, tem gente jogando, ó Vamos ver aqui O Q O E O E Dá pra pegar o bagulho Dá pra matar ela, rapaziada Deixa nos comentários Dá pra matar ela Vamos ver aí Vamos ver O E é ela, tá Vamos ver ela aí, ó Galera, ó Caraca, pegou ele Já era Acabou? Acabou, malandro Daí Vamos mais uma aqui, galera Vamos mais uma aqui E só tem eu Só tem um Ah, entrou mais duas pessoas Pô, tinha que entrar mais gente, cara Opa, entrou a minha Show Porra, caraca O coração acelera Quando dá de cara Assim, mano Porra, mano Aí Vamos ver Podia ser eu, né, cara Podia ser eu É a minha, cara Podia ser eu Podia ser como? Agora, galera Agora, galera Estamos presos aqui, rapaziada Estamos presos aqui, ó Caraca, essa vozinha aqui Mata a gente Tem três Tem três fugindo dela Pô, vem um barulho de porta Acho que é essa porta aqui Que eles abriram Eles vão lá pra cima, né, rapaziada Vamos seguir Pega os docinhos Ó, o camarada tá aqui Olha ela ali Caraca Desce Desce o voado, parceiro Desce o voado Pensei que ele tinha escada, mano Pensei que ele tinha escada Escada é aqui Pô Agora viemos aqui pra fora, né Caraca, mano Aí Na moral mesmo É, moleque Dá susto, rapaziada Dá susto Ela não vem aqui fora, não Rapaziada Não dá pra pular Não dá pra fazer nada No jogo Caraca, que bagulho De arrancar o crânio Arrancar o cucurucu Pega aí Pega aí, tu É, é É, é Opa Ouvir barulho de porta Vamos subir Vamos subir aqui, ó Enfrentar ela Olha ela ali Caraca, rapaziada Ela vem atrás de mim Ela vem atrás de mim Será que dá pra sair aqui? Caraca Dá pra sair aqui, rapaziada Vamos ver Vamos ver Vamos ver Ela vem, moleque Eu larguei o controle Ela pulou Uma pilantra, moleque Corre, tuba Olha lá, olha lá Ela vindo, olha lá Ela vindo Tá doida Mete o pé, cara Mete o pé Porque tá sinistro Vamos ver se ela vem ainda Cara, ela vem Cara, ela vem Caraca, galera Como é que eu saio dessa agora, malandro? Ah, a gente anda mais rápido que ela Caraca, aí Doideira, mano Doideira Vocês são foda, né? Vocês querem ver o tuba levando susto, né, rapaziada? Cadê os outros putinhos? Parou, parou Caraca, mano Daí Vou entrar na casa Senão não tem graça Certo? Mete o pé, turma Mete o pé Cadê ela? Vou ficar paradinha aqui pra ver Corre, turma Corre Ih, deu ruim Ah, já era Não tem saída Ah, meu Deus do céu Ah, pilantra, malandro Pilantra, olha lá Vou fugir, vou fugir Caraca, eu fugi Fugir Ah, moleque Ferre graça Ela ferre graça Ela ferre graça Cadê? Cai aqui, turma Cai aqui Ah Caraca, 5 minutos e 41, rapaziada Será que a gente consegue fugir dela? Aqui tem um vivo, galera Tem um vivo ali, moleque Vocês viram isso? Ah, será que dá pra pegar? Será que dá pra pegar? Ah, 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 ah Fiquei encurralado agora E agora? Como é que sai daqui? Será que eu consigo subir lá? Não consigo subir, galera Aí, olha lá Cara, deu pra pegar pertinho, rapaziada Mas foi maneiro Deixa o like aí se você curtiu Bota nos comentários qual o outro jogo que vocês querem que eu traga aqui Valeu, tamo junto, abração Fui